Eu vou pedir para vocês fazerem mais um número para a gente. Vamos, quero fechar esse ato aqui. Você vê mais coisa. Essa cena que a gente vai ver agora é a do espetáculo dos melhores do mundo do futebol clube. Está em cartaz em Brasília. Se passa na Inglaterra, na Idade Média. Tem os jogos dos cavaleiros, que é a única diversão do povo. E os cavalos estão morrendo. O povo está desesperado, querendo uma diversão. Essa cena se chama A Origem do Futebol e é o rei inventando um novo esporte aí para o povo. Guarda, guarda, guarda. Majestade, que barulho é esse aí fora? Querendo a cabeça do rei. Volta para o mular lá fora, majestade. Segundo a PM são 150 pessoas. 150 pessoas. E segundo a CUT, 40 mil. Mas o que esse povo quer, meu Deus? O que esse povo quer? Já fechou o bingo, agora eles não têm mais diversão. Com licença, majestade. O invasor. Esse cara é o invasor. Ele é do MLST. Corta a cabeça. Não, 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 nada disso. Nada disso, majestade. Eu inventei algo. Algo que vai trazer de volta a felicidade do povo. O que foi que você inventou? Um esporte, majestade. Um esporte fabuloso. A ser disputado num espaço retangular de 40 por 70 metros. Em cada uma das extremidades, deverá haver uma baliza com 3 metros por 7. Mas o que acontece nesse jogo? Acontece alguma coisa? O que é? O sujeito vem de cavalo assim, vem correndo assim do cavalo assim e pega a espada? É? Não, majestade. Não há espadas, cavaleiros e muito menos cavalos neste jogo. Apenas duas equipes com 11 jogadores cada. Mas esses caras fazem o quê? Faz alguma coisa? Vem de cavalo assim, correndo assim, aí passa pelo outro assim? É? Com o cavalo? É? É, não. Conforme eu acabei de explicar, não há cavalos no jogo. Os jogadores devem tanger com os pés um determinado objeto e... Chuta, assado. Exatamente, exatamente. E aquele que fica fixo na baliza a fim de defendê-la pode manuseá-lo. Pegar com a mão. Agarrar, agarrar, é, agarrar. Mas qual é o objetivo? Tem objetivo? Tem objetivo? Claro. Tem que ter objetivo. Claro. Sem objetivo, o jogo fica sem objetividade. Tem que ter objetivo. O objetivo é o quê? É 20 cavalos assim com o cavalo assim? Aí vem o cavalo e pega o objeto, é? Querido, não tem cavalo. É, tô falando algumas vezes já que não tem cavalo. Só prestar um pouco mais de atenção que vai dar tudo certo. O objetivo, majestade, é fazer com que esse determinado objeto atravesse a baliza adversária. Fazendo com isso um ponto. Ou então um vá. 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 Uma coisa nenhuma, não vai ser vá. Não vai te amar. Nós estamos na Inglaterra. Vamos te dar. Vamos chamar de gol. Gol, 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 gol. Vai ser gol. Vai ser gol. O sujeito pega o objeto, aí pega o cavalo, aí vem correndo assim do cavalo assim, aí joga assim e faz o gol. Não tem cavalo. Não tem cavalo. Cavalo morreu, tá? Cavalo morreu, pegou gripe, morreu. Ou tu quer tomar uma porrada? Sim, mas qual é esse objeto a ser tangido? Eu já sei. O quê? É um cavalo. Não, majestade, inventei algo revolucionário que vai mexer com os esportes. Sim, algo fabuloso e simples. Majestade, eu inventei... A bola! E precisava dessa viadagem toda? Pois é, eu achava que não também. Quando eles entraram aqui, eu pensei que você tinha inventado os espermatozoides. Aí eu vi que você inventou, foi a união entre pessoas do mesmo sexo. De fato. Mas essa sal de bola, ela apodrece? Não, majestade. Não, majestade. Ela tem cheiro? Tem. Não, também não, majestade. Ela solta as tiras. Não, não, não. Majestade, ela é ótima. Por que não joga para o povo para ver se o povo gosta? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha lá. O povo gosta da bola, olha. O povo está brincando com a bola. Aquele cara é bom de bola. O outro também. Olha lá. Nós vamos fazer um time com esse time. Nós vamos ser campeões. Nós vamos ser campeões. O povo gosta da bola, olha lá. Obrigado, obrigado.